Galera, é o seguinte, estamos aqui de volta com a nossa série do Need for Speed Most Wanted Brasil. Muito obrigado a todos por estar comendo a série aqui no canal. E no vídeo de hoje, pessoal, vamos enfrentar o Blacklist número 9, que é o Rafael, mais conhecido como Hard Gamer. Como é que é o nome dessa manobra na cidade de vocês aí, pessoal? E meu parceiro, esse rival hoje vai ser perigoso, hein? Olha só o carro que ele vai estar pilotando. Um Fiat Marea Turbo. Ou então, mais conhecido como carro-bomba, né? O pessoal faz muita piada com o Marea, né? Mas eu particularmente gosto muito dele. E o carro que eu escolhi para desafiar o Hard é o Astra Sport. Na realidade, eu ia escolher o Fusca, pessoal, só que ele está muito apelão. Eu já fiz um teste aqui em off e ia ficar muito fácil, tá? Então eu vou pegar o Astra, que está mais equilibrado ali com o Marea do Hard. Então eu acho que é isso, mano. Sem muita noção, vamos lá desafiar o Rafael e vamos pegar o Marea Turbo dele, hein? Tomara que eu não exploda, hein? Vamos lá. Chegou o Homem-Bomba! Ai, mano, essas piadas não vai ter fim, né? Bora, rapaziada, bora! Vamos ver qual é que é, mano. Será que o Hard está difícil? É para estar, né? Tem que honrar esse apelido dele, né? Hard. Vamos ver. Mano, para quem não conhece o Hard, ele é um streamer, tá? Tem um canal aqui no YouTube. Eu, inclusive, vou deixar o canal dele na descrição. Para quem quiser conhecer, tá? Mas eu já fiz muitas lives com ele aqui no canal, jogando Need for Speed Online. Ele faz bastante clipe também, tá? Bichinho é bom, mano. Esse tem futuro, hein? Talvez não aqui no Monster Hunter, né? Bora, fi! Primeirão já! Estou com 457. Ele está com quanto? 414. Vamos lá. Mais um radarzinho. A próxima será uma corrida, né? Agora é um evento que vai somando a velocidade. Vixe, mano. Estou muito na frente. E olha que eu peguei um carro fraco, tá? É um carrinho que eu usei aí. Acho que faz uns... Uns dois rivais, né? Anteriores. 199. 1.900 e pouco já. Estou louco, Hardão. Estou louco, mano. O Hardão está mais para a Ace hoje, né? Hoje ele não está muito difícil, não. Último radar. 220. Estamos com 1.124. É isso mesmo. Beleza, mano. Primeira corrida concluída. Ó, largada perfeita, hein? Bora, bora, bora. Cara, se o Hard é o Blacklist número 9, então ele entrou no lugar do Aron, né? O cara que tinha o Lancer. Lancer Evolution. Então é para essa corrida ser mais difícil, hein? Mano, mas o Astra, cara, está andando muito, velho. Pior é que é um carro que eu peguei, né? Já faz uns dias. Ele está em Stage 2. Nossa, velho. Caramba. Atrapalhou o NPC. Para mim passou, mano. Vou apertar a caminha aqui. Vamos lá. Ah, Hardão. Se eu usar o Nitro de Passo, fi. Se eu usar o Nitro de Passo. Duvida? Vamos tomar. Aí, eu não falei? Nossa... Mano, a cidade de hoje está lotada aqui, hein? Oh, o maré dele está saindo fumaça, hein, mano. Vocês estão vendo? Está saindo fumaça, hein? Sei não. Sei não. Vai lá, mano. Fumaça, cara? Metade da corrida já. Passei, passei. Primeirão. Oh, donos de maré. Pelo amor de Deus, hein? Não fiquem bravos com a gente. É tudo uma brincadeira, tá? Tudo uma brincadeira. Mais uma vez, eu, particularmente, gosto muito de maré. Gosto muito, mano. Teria um, mas teria a versão sedã. Não essa aí, não. É o sedã. Eu acho mais bonito. Eu acho que você gosta também de chamar o carro de bomba. Depende muito, né, mano? Não é um carro que é bomba, né? É quem acaba mexendo no carro, né? E acaba, talvez, estragando o carro, né? Talvez não conhece. Mas já vi muita gente falar que é mito isso aí, mano. Porque maré não é bomba. Isso vamos comer daqui a pouco, né? Vamos ver se eu ganhei a corrida aqui. Pega o maré do hard pra gente. E vamos tirar alguns rachos com ele. Tomara que ele não exploda. Só falta 22%, mano. E o hardão... Conseguiu me alcançar. Ah, não. Ah, não. Olha, me fechou, velho. Essa corrida foi bem maior que a outra, hein? Taca nitro, taca nitro. Nossa, no finalzinho deu um... Deu um gás. Que isso? Pô, mano. Alguém bate no hard aí, velho. Segura ele aí. Algum NPC. Nossa, vai 5%. Vai, 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 vai. Nossa, no finalzinho eu passei. Nunca mais. No finalzinho eu passei ele. Desculpa, hardão, mas... Vai passando maré pro pai aqui, fi. É que pra quem não sabe, eu coloquei 6 marcadores, tá? Então eu não tenho chances de perder o carro do rival. Eu sempre vou ganhar. Ladrão. A cidade de Rockport foi desbloqueada. Beleza. Próximo rival da lista negra, esse é o número 8. É o Dexter. Ele tem um Ford Maverick? Caraca. Bom, vamos agora pegar uma areia do hard, né? E vamos fazer alguma corrida com ele, cara. Ó, tem um sprint aqui. Bora lá. Agora os caras apelou, hein, mano? Camaro, Eclipse e outro uma areia. Meu Deus do céu. Vai explodir São Paulo aqui. Vamos lá, rapaziada. Começou uma areia bom. Ó, 270 já, velho. Já gostei, já gostei. Pera, mas eu achei ele meio silencioso, hein? Nossa. Não faz muito barulho, não, hein? Eu acho que carro barulhento, mano. Que berra mesmo, que berra. É, parece um motor elétrico? Ó, até agora tá de boa, hein? Não explodiu. A não ser dos rivais lá, hein? Só tô vendo dois andar. Um tá parado, vocês tão vendo? Tô achando que o maré já explodiu. Mano, será que é, velho? Esse povo vai ser engraçado, hein? Vamos só ver o carro dos caras ali, mano. Se for o maré que tá parado, velho. Aí vai ser engraçado. Ó. Eclipse. Qual será que é o outro? É, não consegui ver, mano. É o maré, né? É o maré. Então foi o Camaro. Tá parado lá. Estranho, hein? É, mano. Assim, eu tô encontrando alguns bugs nesse mod, né? Já comentei com vocês. Tô comentando também com o Jotaboy. Mas é bom, mano, a gente jogar assim. Porque quando lançar a versão final, né? Vai dar tudo corrigido. Mas tem alguns carros que estão com alguns probleminhas. Meu Deus. Eles ficam parados, né? Caramba, velho. Nossa, agora explode o maré. Ó, não explodiu. Temos vivo. Então, tem alguns carros, mano. Que os rivais vão controlar, né? Vão andar com ele. E fica parado. Nossa, vai ter como cortar caminho. É nosso. É nosso. Se não fosse isso, eu acho que eu ia perder, hein? Pegamos, mano. Ó, o maré é aprovado, né? Só gostaria que ele fizesse mais barulho, mas... É bom, mano. É bom sim. Vamos fazer mais uma corrida agora pra finalizar, tá? Dó de charge agora? Aí sim, hein? Vamos lá, vamos lá. Agora, pessoal, é um evento de eliminação, tá? São três voltas. Então, quem for ficando por último, vai sendo eliminado. O maré tá muito bom, mano. Como que o Hart perdeu, velho, com esse carro? Ô, louco. Iiiiih! A polícia começou a falar no rádio. Daqui a pouco ela aparece. Tá lá no mapa já, ó. Meu Deus. Você vai gerar um fio nisso? Desregulado, eu tenho os detalhes no meu escritório. Beleza, mano. Primeiro lugar. Alguém vai ser eliminado, hein? Asfalt. Já viu, né? Ah, não. Ah, não. Tem certeza, polícia? Tem certeza, ó. É o carro bomba, hein? É o carro bomba, hein? Mano, a polícia tá fazendo bloqueio no nível 1, cara. No nível 1. Desenhe o barulho 27. Nós estamos monitorando o pursuit. Nós temos colocado o bloco justo em frente da posição. Cara, a impressão minha não só tá atrás de mim. Só tá atrás de mim só, né? Nível 2, hein? O PC já está aqui. Você está tentando me correr por cima. Você está tentando me correr por cima. É, a corrida, ganhamos, né? Agora o problema é a polícia. Mas eu tenho uma ideia, rapaziada. Ó, vou virar aqui. Vou quebrar essa caixa d'água. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Entra aqui, aqui. Ô, 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 ô. Mas então o cara não conhece os joandos, né, fi? Maluca bravo. Bom, galera, então eu acho que por hoje é isso. Ganhamos aqui o Fiat Maré do Hard Gamer. E no próximo episódio vamos enfrentar o Blacklist número 8, né? Que ele vai ter um Maverick. Pra você não perder, não esquece de se inscrever no canal e também deixar o like aí que ajuda bastante, demorou? Ah, e me siga também lá no Insta, que é arroba igão on the right play. Então eu vou ver o nessa. Valeu, até mais. E fui! E aí